Oie! Eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Oie! Eu sou a Sam e seja bem vindo de volta a mais uma gameplay de Tomb Raider Eu já tinha salvo aqui, já dá uma olhadinha rapidinho o barulhão do vento com a água aqui, hein cara Será que tem como... Aqui, ó Cara, é muito interessante Como é que eles fazem a distribuição de som Nos jogos, em geral Eu tô jogando esse de fone Então, cara, é muito legal São dez estátuas aqui Eu não tinha visto Essa daqui Foi por acaso Daqui a hora que eu subi Que eu fui ver ela Agora sim, a gente vai por aqui Por essa lateral Nossa Ali, ó Será que dá? Ih, deu Falta só um Morreu em silêncio, olha Como eu tava dizendo Falta só um Buda aqui Eu completei nove Ó, o cara me Assuntou Peraí, não morreu ainda não, ó Peraí, então Falta a cabeça aqui Eu vou atirar de novo Morreu Morreu Pega aqui Pega aqui Porque a mania de explorar Até hoje não Saiu de mim Ó, tô falando Olha aqui o tamanho do baú Isso sim Modificação de arma Opa, peraí, mulher Aí Aqui é fogo, ali, ó Hum Eu pensei que eu tinha visto Falei, vou ver se é isso mesmo Que eu enxerguei Se tem selva de aqui E tem É mais nada aqui, não Entendi esses negócios Pendurados aqui Ah, tá aqui, ó Acho que eu saquei Calma Eu sou muito ruim De puzzle, sabe Mas Às vezes Eu acerto umas Assim Porque o selva de tá Por aqui, ó Eu vi Aí Gambiarra Pra pegar selva de, hein Mas deu certo Isso que importa Vou voltar aqui Porque, né Tem como fazer A atualização De alguma coisa Eu acho Peraí Estou gostando muito De usar o rifle Então Claro que vou investir Tem um selva de dos caras aqui, né Que eu matei Nem tava lembrando Não posso perder Nenhuma oportunidade, não Cara, muito alto, hein Olha ali O terceiro O terceiro cara caiu Então não tem como pegar Pensei que tinha Não tem nada Eu tava bebendo Bastante aqui, hein Opa, peraí Que eu atirei Errado Aí Situação aqui Tem um negócio aqui, ó Ali Acho que é o GPS, né Não pegou Olha o bug Aí Situação dessa porta, hein Caramba Não é pra entrar aqui, não Munição Vamos lá Cara Essa dose é muito foda Ainda não precisava Eu pensei que precisava De munição, quer dizer Oh, Deus Cara, que nervoso, hein Peraí, deixa eu dar uma explorada Porque pode ter alguma coisa De utilidade Aqui Ó Toda oportunidade que tiver Pra poder tirar com a doce Eu vou querer, cara Essa arma Essa arma ficou muito foda Eu acho engraçado Eu acho engraçado, assim A seno Pra fazer o Os paranauenses Sequestrar Será que dá pra pular aqui, cara Pegar um embalo aqui, né Cara, parece que tem alguém aqui Parece que tem alguém aqui Ou é o vento É o vento, cara Nossa Nossa Nossa, já tem cara aqui, hein Tô vendo Só dois, parece, né Nossa, já tem alguém aqui Três caras Ali Cara, o rifle Eu tô precisando de munição já Opa Parte de shotgun Eu quero subir aqui Nossa, viajei Deixa eu olhar por aqui, ó Isso não tem nada Nossa Mas dois caras Meu Deus Saindo dentro Além aqui Nossa Toma de doze Então Acho que eles vão Peraí Aqui, ó Meu Deus Eu vou morrer Cara, pra fazer que eu morrer O melhor do tiro De shotgun É que os caras Não pulam pra trás Ah, tá vendo O cara Eu vou esperar ele chegar aqui, ó Tá vendo Aqui, ó Não morreu Não morreu Cara, de rifle é impossível, né Peraí Que eu vou tentar ir por aqui De outro ano Eu acho que dá pra pegar Melhor eles Ah, tem munição aqui, ó Meu Deus Eu tô nervoso Acho que ele morre Mais uns dois tiros, né Cara E uma voada, né Pra trás Nossa, tem munição Olha onde aqui Olha só Nem achei que eu consegui Fazer esse pulo Só munição de doze Também Calma aí Parece que tinha um cara aqui, ó Acho que eu peguei O céu De todo mundo Que isso Ah, tá Vamos ver Caralho Agora também não adiantou nada, né O Sam Viajei aqui E tenho estourado isso antes Achei que dá pra empurrar barril Não dá Seria uma boa, né Se tá de barril descendo aqui, ó Que tenso É essa água Que tenso, hein, essa água Caraca Meu Deus Que nervoso Onde que eu vou, gente? Meu Deus Pesadíssimo Dá um nervoso, cara É tenso É até bom O que vocês vão vendo aí Que nem sempre vou De boa Vamos tentar pela esquerda aqui, ó Nossa Pesadíssimo Vídeo não recomendado para menores de dezesseis Vou tentar aqui de novo pela direita Pra ver se é possível passar aqui Cara, muito show essa câmera lenta Tchau Tchau Não! Caraca, viu? Não sei nem pra onde que vai. É tanto nervoso, mano. Sério. Eu fico sem palavras, tem hora. Vou tentar ir por um jeito que fica mais no meio, entendeu? Muito tenso, mano. Não! Cara, muita dó da Lara. Machuca demais, cara. É interessante que a gente vê como que ela virou essa mulher forte, né? Depois de um tempo, porque ela passou perrengue. Será que eu consigo? Acabei de falar, né, pô. O que faz uma pessoa ser o que ela já vivenciou até o momento atual na vida dela, né, cara? Foda. Eu dei um tempo aqui pra ver se ele... Aí, agora deu uma melhorada. Eu dei um tempinho aqui, né, porque ela tava meio zen, né? Pra ver se dava uma melhorada na vista. Olha o Salvador aqui, ó. Três partes do rifle achadas? Nossa, eu preciso de uma fogueira pra atualizar esse rifle. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Nós chamá-lamos, né? Nós chamá-lamos, né? Nós chamá-lamos, né? Nós chamá-lamos, né? O que é o outro? Não, nada. Tem que continuar olhando. Ok, vamos ver o chão. Vamos ver o chão. O cheio! Onde está o chão? Eu não sei o que você está falando. Por favor. Você é mentira. Eu sei que você escapou com isso. Por favor. Eu não... Eu não... Não, eu não... O que você está falando? Calma! 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 Só de ouvir o hierro da loja do queenei isso... Os caras estão aqui. Os caras estão aqui, ó. Nossa, olha o cara aqui Acho que eles não vão parar de conversar não Vai ser tenso, hein Vou parar essa gameplay por aqui Não, 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 não Oi, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Tomb Raider Tá tenso o negócio aqui, cara Tá muito tenso Eu quero desde já agradecer o carinho de vocês Muito obrigada por estarem aí Aparecendo nos vídeos do canal Comentando, quando salta vídeo de estreia Vem aqui também, vocês são muito fodas Mano Parece que tem um cara ali, ó Tem ali, ó Eu acho que tem mais um ainda Parou a música Não parou a música de batalha? Ali, ó, tô falando Eu tento arrumar essa sensibilidade aqui, olha aí Nervoso Calma aí, tem como eu explodir? Podia ter um barril, né, cara? Explodir alguma coisa aqui Jogando aqui, eu costumia que um barrilzinho dá uma força, né? Vou morrer aqui Meu Deus Deixa eu esconder aqui Antes de eu morrer, né? Se dá tempo Vamos, vamos Ficar perto do cara pela Dex aqui, ó Vídeo não recomendado para crianças, hein? Deixa eu dar um tempo aqui, ó Que aí eu consigo ir com... Nossa, eu tô sem bala de rifle Nervoso Eu acho que eles subiram, né? Parece que não estão no mesmo lugar que estavam Não tô conseguindo enxergar, cara Ali Tem um embaixo aqui E outro ali na frente, ó Vê se eu consigo ir tirar nele Demorou para morrer, hein? Caramba Acho que tem mais um, né? Ali Escondeu Agora sim Acho que matei todo mundo É, tem música de batalha Tem mais um cara Cadê agora, hein? Cadê o bendito? Vou ter que ir lá atrás, né? Eu acho que ele tá escondido ali no canto Ali, ó Quer ver? Eu tô olhando Porque... Pra ver se não vai vir alguém por trás, né? Foda Não tô vendo de onde que tá vindo bala De onde que tá atirando Nem nada Cadê o cara, velho? Meu Deus Nossa, quando eu consegui atirar morri O cara tá atrás da greta, velho Bem na gretinha lá, assim, ó Nossa, tudo de novo Meu Deus Ah, pelo menos agora eu vou saber como é que eu faço Eu tô de um por um, devagarzinho Peraí se levantar a conta Tá, cara, aqui, ó Morreu um Ali outro Não morreu ainda Peraí Agora mais outro Cadê o outro, hein? Nossa, olha O cara tá aqui, mano Dois Tirando pé dele aqui Aí Acho que só tem mais esse aqui, ó Nossa, jogou um negócio em mim, caramba Quanta violência Nossa, mas tá demorando pra morrer, filho Dei três tiros Demorou pra morrer Eu dei um tiro na cabeça Caramba Ó, dá pra coletar um selva de aqui Ó, tinha um barril ali Eu não vi, cara Que sonciane Meu Deus Eu viajei Tem um selva de ali em cima Mas eu não sei como que pega Puxa Vou ter que mexer na sensibilidade mesmo Tá bem atrasado Mas como eu tô gravando Mas como eu tô gravando Vamos assim mesmo Dá uma olhada aqui Ali um selva de ali, ó Cara, se pensa Pensa em alguém Ó, parte de shotgun Pensa em alguém que gosta De coletar selva de Sou eu Porque, tipo, rapidinho Você consegue atualizar as armas Quanto mais selva de pegar Melhor, então Bala de doze Nossa, o cara ali Olha aqui os caras pendurados Aqui no canto, velho Nossa Muito tenso Cara, tem hora que chega Eu falo Ela vai conseguir fazer esse pulo Aí ela vai e consegue O cara ali São dois Eu peguei a arma errada O nervoso não deixou Mas tem outro ali, ó Aí Nossa Agora com um tiro O cara morreu Naquela hora foram lá Uns três tiros O cara morrer É só pra eu passar nervoso mesmo Tem condição não Agora foi bem mais tranquilo Munição Olha o cara aqui É horrível Pera aí Deixa eu preparar Também tem rifle Calma aí Vem cá, amigo Pronto, pronto Calma aí Que aqui é com A flecha No arco de flecha Então é um helicóptero, né É Agora que eu vi a hélice ali Tá tudo torto Pareceu que era outra coisa Nossa, a bichinha tá Lesada, hein Cambaleando já Nossa, a bichinha tá Nossa, a bichinha tá Nossa, a bichinha tá Uma, 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 uma… Ah, uma, uma – Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. a música de batalha tá vendo eu tenho um barrilzinho aqui sempre se ela em barris aqui o cara que nós ainda bem que eu matei tava com risco e morreu parece que tem mais um né a música batalha nossa caramba nossa morreu com pedrada na cara o lara tá foda em peraí de onde que esse cara me atirou ali ó tá quietinho nossa que susto tira o meu reflexo que eu dei naquele outro aí tentando na porta cara que foi cagada até meu deus aonde é que ele morreu com a perninha junto aqui ó engraçado e aqui é onde eu tava aquela hora né eu queria subir mais em cima ainda deve ter uma maneira porque olha a madeirinha ali ó é escalável né eu achei que ela pularia balançava nesse negócio aí por isso que eu pulei vou ter que vir aqui ó daqui eu subo ali e tento não sei né cara acho que não dá certo não vamos por aqui ali eu já fui estou bugada o bichinho caiu queria pular mais ali ó tem uma porta ali calma lá nossa fui fazer um trem fiz outro caí e betecou tudo eu vi que tem uma porta dessas de 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 que você tem que abrir com a 12 vocês estão vendo o barulho de javali cara eu acho muito da hora você tá jogando aí do nada passa um animal eu achei que ele estava por aqui ó e o barulho mas meu deus do céu é claro que eu vou no barril não tem essa não olha aí o estrago que faz meu deus do céu caramba tanto de cara que tá vindo aqui nossa olha isso aqui caraca que nervo mano barril 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 e aí e aí e aí e aí eu tô lá e tem um cara aqui e aí e aí e esse cara que é foda aqui junto com o outro dois de uma vez aí não dá pô e aí 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 E esse lugar é igual aquele outro, tem que pegar a manha. Aqui, ó, tá vendo? Olha aí. Que foda, cara. Nossa. Os caras estão trovando bala e vão matando um cara só, mas tudo bem, né? Tem que ter um cara aqui. Ó, não sei se eu não vi nem nada, mas tudo bem. Aqui, bora. Menos um. Barril, baril, baril, baril. Aqui, ó. Nossa, mas demorou pra morrer, hein, filho? Nossa. Um cara que nunca me vi, olha só. Olha só. Tava lá em cima e desceu. Quero enxergar aqui e pegar o quadoso. Olha aí. Olha aí. O cara voou. Só falta um também agora. Já era o fim. O cara voou. E eu quase morri também, hein? Aqui foi pela sorte de noob. O nervo era o tanto que eu nem vi aqui a munição pra colher, nem nada. Vantagem, olha o tanto de selva de que tá liberando, cara. Mais um aqui. Mais um aqui. Eu acho que eu peguei todo o selva de, né? Dá uma olhada. Pra mim, tinha cara ali atrás, mas não tinha nada. Eu viajei aqui. E aí, eu vou parar aqui nesse portão, ó, gameplay. E agradeço aí a todos vocês pelo carinho. E pela força, né? Pela força que vocês sempre dão pelo canal. E é isso. Um beijo e até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo.